Música Campeonato Quijinguense edição 2019, hoje rodadas decisivas A equipe do Grêmio no primeiro jogo enfrentou o Maceté, um clássico do futebol quijinguense E quem levou a melhor foi a equipe do Maceté, Maceté 1, Grêmio 0 Gol do atacante Pica-Pau, ele que fez o gol e garantiu a vitória da equipe No outro jogo, a Anaconda enfrentou a equipe dos estudiantes da Jurema E brilhou a estrela do atacante do artilheiro da Copa Rural de Araci, Ailso Ele que fez um gol e cavou dois pênaltis, garantindo assim a vitória da Anaconda Anaconda 2, estudiantes 0 O jogo que o Robson fez um gol de pênalti e acabou desperdiçando o outro Bola que parou nas mãos do goleiro Jorginho Da equipe dos estudiantes, mesmo assim não evitou a derrota da equipe Campeonato quijinguense aqui é pura emoção Organização Liga Desportiva Quijinguense Em parceria com a Prefeitura Municipal de Quijingu e Terra de Gente Forte Cobertura Total, Subab Esportes, Ivanil Taz Visual E com certeza TV Imagem de Caetano que não perde um lance dessa competição Assista TV Imagem de Caetano em nossas plataformas digitais Youtube, no site e no Facebook E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal E com certeza TV Imagem de Caetano em nosso canal Obrigado.